O RASDA CHEGOU! SENTADINHA! SENTADINHA DAS NOVINHAS! Qual o nome do gol? BOLAÇÃO! Esse groove que eu fiz É pra todas as novinhas Quando escuta o golaço Dá logo uma sentadinha Esse groove que eu fiz É pra todas as novinhas Quando escuta o golaço Dá logo uma sentadinha 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 DAS NOVINHAS! Sentadinha Sentadinha DAS NOVINHAS! Sentadinha Sentadinha DAS NOVINHAS! Sentadinha DAS NOVINHAS! SENTOU! SENTAM! 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 E esse groove que eu fiz, é pra todas as novinhas Quando escuta o golaço, dá logo uma sentadinha E esse groove que eu fiz, é pra todas as novinhas Todo mundo vai! Ô sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Sentadinha, sentadinha das novinhas Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ô sentadinha, vai! Sentadinha das novinhas, sentadinha Sentadinha das novinhas, sentadinha Vai, 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 vai Deixe minhas coisas, viu?